A gente percebe que a droga hoje, ela é causa de diversos outros crimes. Então a gente precisa combater essa parte que causa um mal tão enorme à sociedade. É devido à droga que muitas famílias se destroem. A gente cansou de receber mães aqui na delegacia que os filhos roubavam as coisas de casa, agrediam ela por conta da drogadição. A droga que faz o homicídio, a droga que traz o furto. Então é um crime que precisa ser combatido e aceitamos essa nova missão porque eu acho que a mudança é importante. A mudança é importante e é importante que outra pessoa entre na delegacia da mulher porque ela vai trazer a energia nova dela, o olhar novo dela e com certeza vai fazer um brilhante trabalho aqui à frente da delegacia da mulher e é o que eu pretendo fazer em frente à DENARC. Você considera uma boa estrutura de trabalho por lá também? Ainda estamos analisando e reconstruindo, reestruturando a parte da equipe. Ainda estou recebendo o que há. Então ainda é muito cedo para falarmos sobre isso. Essa parte de transição ainda está em andamento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.